Música Música Há um embarazo que perdeu a criatura. Meu nome é Pedro Paulino, meu irmão me chamava Pedro Núñez. Estão dando três seguintes a este carro? Sim, mas eles querem desparcar o condutor. E o cara tem que estar detenido. Me diz uma grande amiga nossa e também nos diz Chichilo que ojalá este projeto que vimos hace um tempo de o que são os caminhos vecinales, estas carreteras rurales que estão sendo reparadas por Agricultura e o Ministério da Obras Públicas, que isto possa chegar aqui a a comunidade dos arrojos. Hace uns dias estivemos em uma atividade em que meu irmão José Ramon Díaz Conce, que é um líder comunitário da Ayagüiza e um ativista e um comunicador, lhe perguntou ao senador precisamente de este caso, de essas comunidades, e ele disse que sim, que se estava trabalhando nesse processo, ojalá assim seja, e isto também chegue a estas comunidades de aqui que tanto necessitan a reparação dos caminhos, porque a gente de aí, de Los Arroyos, quando vai por a carretera até que chega a a universidade, e isso é uma delícia, o problema está depois de aí, que isso não tem nome. Franklin Martínez Rosario, este chico foi apresado, acusado de a comercialização de cigarrinhos de contrabando aqui em San Francisco de Macoré. E há muitos problemas com o contrabando, com os cigarrinhos de contrabando, mas, ademais, nós sempre temos dito que tudo isto do contrabando é a as cabeças que tem que buscar, não só aos pequenos. está mal que este muchacho estivesse vendendo estes cigarrinhos, verdade, contrabandeados. Mas, atenção, em aduanas, quem é que está confabulado para deixá-lo passar? Em aduanas, em todos os sentidos, verdade, em aduanas, em os puertos, em os aeroportos, e também em a frontera, que é um dos lugares por onde mais entra o cigarrinho contrabandeado. Quando? Quando vão a rodar cabezas de essas? De as que permitem que toneladas, furgões e furgões de estes cigarrinhos e de muitas coisas entram aqui no país. Vamos a ver este caso de Franklin.